Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos acabados barra terminados. É um vídeo em que eu mostro todos os produtos que eu acabei nos últimos meses e eu tenho andado a encher um saco de L'Oreal, este é o segundo vídeo, portanto este é o segundo saco que eu andei a encher de produtos acabados. Um saco de produtos que eu tenho acabado, chegado até ao fim, para poder falar sobre eles neste vídeo. No último vídeo vocês gostaram bastante até, então eu decidi fazer mais um. Se acharem que são chatos, digam-me e eu passo a não fazer. Mas hoje vamos falar sobre todos os produtos que eu terminei nos últimos tempos e eu vou-vos dizer o que é que achei, se voltarei a comprar, se não voltarei a comprar, se vale a pena ou não. Por isso vamos começar. Ok, vamos começar com algo que não é novidade para ninguém. Quem me conhece vê os meus vídeos, quem vê os meus últimos produtos nominados, vê favoritos do mês, bem, quem vê qualquer dos meus vídeos sabe que eu sou abcecada com os champôs secos e portanto temos alguns aqui e somos capazes de encontrar mais ao longo do saco. Batiste, já falei dos champôs secos várias vezes, pode-se comprar uma maquilhada e são super baratos, são ótimos para quem tem o cabelo odioso e quer dar um juche, um tempo mais de lavagem. Depois tenho aqui um produto que não é muito, é pouco ortodoxo. Normalmente eu não falaria de desodorizante no meu canal. Eu gosto mais de me concentrar na maquilhagem, apesar de ter acabado de falar de champôs secos. Mas desodorizante é uma daquelas coisas que eu acho que é too much information, mas este eu quero mencionar. Porque acho que sou capaz de merecear alguém que seja como eu. Eu sou daquelas pessoas que têm sempre muita comissão nas axilas. É too much information, eu sei, mas eu tenho sempre uma constante comissão nas axilas em que altura for do dia, em que altura for do ano. E já experimentei desodorizantes sem álcool, sem alumínio, porque por norma o que faz as comissões e as alergias nas axilas é o álcool, o alumínio e o perfume. E já experimentei tudo o que é desodorizantes no mercado baratos, porque eu não consigo justificar comprar um desodorizante caríssimo, mas já experimentei quase tudo o que é desodorizante sem álcool, sem alumínio e sem perfume no mercado. E nada resultou, e portanto eu estava decidida a ser um macaco para o resto da minha vida. Mas, recentemente eu experimentei este, só naquela, estava em promoção, já nem tinha esperança, que é o Sanex Dermo No Perfume, biorrespirável e polergénico, sem álcool e sem alumínio, se não estou em erro. Por acaso tem alumínio, engraçado, mas não tem perfume. Pronto, sem álcool e sem perfume. Supostamente é XPTO e polergénico. Tenho dois acabados e já vou no terceiro. Isto só para dar uma dica a quem tem assim as axilas muito sensíveis como eu, talvez este resulte e é barato. Hoje tenho dois desmaquilhantes de olhos da Sephora. Este era o meu desmaquilhante de olhos bifásico favorito. E sou capaz, se calhar, de encontrar mais. Não, nem por isso que eles até duram bastante tempo. Mas tenho um dos grandes, é mesmo o Waterproof Eye Makeup Remover da Sephora. Tinha o grande que é para ter em casa e este pequenino que é para ter ou no meu quito ou no meu malo ou o que for. E faz e portanto ter o óleo e tem que se mexer para ele se juntar. É pudrosíssimo. Waterproof, tira tudo. Tudo. Mas, eu recentemente descobri algo que ainda gosto mais. É mais gentil. Eu acho que este é muito, muito forte. Tira tudo, lá está. Mas eu sinto que ao esfregar muito nos olhos, fico com os olhos um bocadinho quentes e um bocadinho... Uma sensaçãozinha de pequeno ardor e quente por serem tão intensos. São muito bons a remover a maquilhagem, mas eu recentemente descobri algo que gosto mais. E vou falar nos meus favoritos do mês de junho. Depois tenho um Camomile Silky Cleansing Oil. Este continua a ser o meu favorito. Óleo de limpeza. Tira tudo, desfaz tudo o que é maquilhagem. Há prova de água, não há prova de água. Aplica-se na pele seca, começa a desfazer a maquilhagem toda e depois remove-se o óleo e a make-up com água morna. Adoro, é o meu favorito. Este e o da MAC. Obviamente já tenho mais um. Depois assim muito rápido tenho um removedor de verniz da Kiko. É o Express. Eles têm várias gamas. Mas não tem nada especial. É bom, mas não é nada de especial. Depois tenho mais um Tea Tree Clearing Toner. Um tónico da Body Shop da Árvore do Chá. Eu adoro este tónico. É o meu tónico favorito de sempre. Continua a ser. Já tenho uma nova embalagem. E até acho que já falei num vídeo. Recentemente. Não sei se foi o favorito do mês de maio ou que foi. Mas já é um produto que é favorito há muitos, muitos anos. E portanto, evidentemente já tenho mais um. E aconselho vivamente a peles muito oleosas. E também este sabão de limpeza da Sisley. Era abrir essa caixa e tinha aqui dentro um sabão e uma esponjinha. Que era para lavar a cara. Isto é caríssimo. Evidentemente que eu não comprei isto. Mas isto é muito caro. Era um sabão que supostamente... Eu até nem sei se eles ainda fazem isto. Acho que isto até foi descontinuado. Pelos da Ginny por todo o lado. Ai que medo. Mas basicamente isto era um sabão sólido. Que com a esponjinha se tirava um bocadinho e se lavava a cara. E era tipo um gel de limpeza. Mas em forma de sabão. Acho que isto é um best seller deles. Eu não achei nada especial. Talvez para uma pele seca seja muito bom. Porque é bastante suave. Para a pele aliás eu preciso de algo um bocadinho mais forte. Um bocadinho mais abrasivo. Um bocadinho mais secante. Portanto, não achei espetacular. E para o preço que ele é então, é absurdo. Na minha opinião. Mas não é mau. Atenção. De seguida eu vou falar de tiras branqueadoras para os dentes. Eu já fiz. Eu sou bastante obcecada com dentes. Não vou mentir. A unidade é querer ser dentista. Tem tudo a ver com a maquiladora. Realmente. Mas eu sou muito obcecada com dentes. E principalmente em mantê-los brancos. Porque eu por ser tão clara. Tenho a sensação que os meus dentes são sempre muito amarelos. Não sei se é por eu ser muito clara e fazer quase um contraste. Ou whatever. Ou a minha genética. Mas eu tenho sempre a sensação que os meus dentes são super amarelos. E portanto, tudo que é branqueamento, eu estou in. Eu sei que faz muito mal aos dentes. Eu tive aparelho durante quase 10 anos. E portanto, a minha sensibilidade dentária é superior a extremo. Mas eu também já fiz um branqueamento no dentista com laser. Logo a seguir de ter tirado o aparelho, na verdade. E fiquei com imensa sensibilidade dentária. Tanta. Eu não vou dizer que isto não me deu sensibilidade dentária. Deu muita sensibilidade dentária. Quem não está para isso e tem uns dentes bons, eu não aconselho a utilizar. Mas para quem está disposto a sofrer de alguma sensibilidade dentária durante alguns tempos, acho que isto vale a pena pelo preço que é. Porque eu vi quase tantos resultados como fazer a laser no dentista e em termos de sensibilidade dentária. E foi quase a mesma coisa. O que é terrível, é horrível, mas é um preço alto a pagar. Se calhar isto é muito mal de se dizer. Mas pronto. Basicamente, para quem quiser experimentar, estas são as 3D Crest White Strips. Depois tenho um hidratante para duches da Garnier. Todas as marcas estão a lançar estes tipos de produtos. E para mim, nada bate o Rose Argan, da Body Shop, não, da Lush. Depois de nos lavarmos, deixamos a pele ainda molhada, passamos isto no corpo todo, deixamos atuar durante 1 ou 2 minutos e passamos só por água sem retirar e a pele fica hidratada e macia e não precisamos estar a pôr nada quando se irmos do bem. Pronto a vestir. Não é mau. Eu pedi para a pele extra seca porque a minha pele do corpo é mesmo extra seca. No entanto, não achei fabuloso. É barato, andando nos 3 ou 4 euros, não estou em erro, mas não achei fabuloso. O Rose Argan, da Lush, dá-lhe um bailinho. Claro que é o triplo do preço, mas dá um grande bailinho e acho que vale mais a pena do que estar a usar. Algo que é assim que não vejo grandes resultados. Prefiro passar uma manteiga corporal depois do bem. Depois tenho uma manteiga corporal. Aliás, eu tenho várias normalmente. Por acaso só tenho duas desta vez. Mas há mais em uso. Há mais em uso. Viciada em manteigas corporais da Body Shop. Já disse isto em vários vídeos. Tenho a de Glazed Apple, portanto maçã caramelizada. E Frosted Cranberry, portanto arandos. Acho que isto é arandos. Já tive este problema num vídeo anterior. Acho que isto é arandos congelados. Whatever. Fabulosas. Adoro as manteigas corporais da Body Shop. Estas eram as de Dissalemidade Natal. São só as minhas favoritas, mas só acontece uma vez por aí. Depois tenho uma água micelar da Garnier. Já falei várias vezes desta água micelar. É das melhores que há no mercado. Aliás, as da Garnier são as melhores na minha opinião. Ainda gosto mais do que da Bioderma. Eu sei. É um choque. Mas eu gosto mais. E acho que valem mais a pena e têm mais quantidade. Agora ainda estou mais apaixonada pela nova que já mostrei no meu favorito de Maio. Ou de Abril. Maio, acho eu. Que é a azul, que é papel oleosa. Mas mesmo esta é fabulosa. Tira tudo e mais alguma coisa e é super suave e fresquinha para a pele. Depois tenho um Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray. É um fixador de maquilhagem. Portanto, é um spray fixador de maquilhagem para durar a noite toda. E é oil free, sem parabenos, sem óleos, controla a temperatura, etc. É fabuloso. Adoro. Não comprei mais nenhum porque queria comprar o Disslic desta vez. Que é também da Urban Decay. É a mesma gama. Mas o Disslic é exclusivamente para peles oleosas. E eu lembro-me que esse foi o primeiro que eu comprei há uns anos atrás. E lembro-me de ter gostado um bocadinho mais do que este. Este é muito, muito bom, mas o Disslic para peles oleosas tem a sensação que ainda era melhor. Portanto, eu provavelmente só vou comprar o Disslic e não este agora. Depois tenho mais uma vez uma máscara da Lush, a Cupcake. Esta é se calhar a minha máscara de tratamento facial favorita de todo o sempre. Eu tenho algumas que adoro, mas esta especificamente é provavelmente a minha favorita. É ótima para peles oleosas e acneicas. Seca a pele, deixa-se super macia. E se tivermos borbulhas quase em ebulição. Em ebulição. Esta palavra foi intensa. Se tivermos borbulhas quase para sair, isto faz com que tudo venha para fora e tudo fique limpo. É mesmo uma sensação de purificar a pele que eu adoro. E todas as semanas, pelo menos uma vez, por norma até ao domingo, faço sempre uma máscara destas. É fabulosa. São baratinhas, compram-se na Lush. Mantenham-se no frigorífico para estarem fresquinhas. E é só utilizar 15 minutos e retirar. São mesmo muito boas. Quem tem pele oleosa, isto é um must. Hoje tenho só o resto da caixinha de uma máscara de noite da Sephora. Esta era a Green Tea, portanto, chá verde, que é para pele oleosa, se não estou em erro. Tenho essa ideia. E é uma máscara que pomos durante a noite em gel e fica durante a noite toda a repousar na cara e de manhã tiramos o excesso. Portanto, temos que dormir gordurosas. Não é uma coisa que eu gosto. Tenho que dormir com uma toalha na almofada porque senão fica caracolada a almofada. Eu vou ser sincera, para quem gosta de máscaras de noite, eu gostei do efeito. Senti-me fresquinha e purificada de manhã e não estava nada gordurosa. Estava matte depois de lavar a cara, obviamente. Com a máscara na cara, estava gordurosíssima. Mas eu não sou grande fã de máscaras para usar durante a noite porque sinto que nem vou dormir bem. Não sei, eu não sou grande fã de máscaras para ter durante a noite toda, mas para quem gosta, esta não achei nada má. Depois tenho um Clarins Hydro Crunch Cream Gel. Este foi o meu hidratante de dia durante alguns anos. Recentemente descobri algo que ainda gosto mais, mas este continua a ser um dos meus cremes favoritos de dia para pele oleosa. É muito fresquinho, muito leve, hidrata intensamente e dá muita, muita água, mas não deixa a pele oleosa. Ele tem a textura normal, que é em creme, e tem a textura para pele normal a combinação, que é esta, que é em gel. E deixa a pele muito fresquinha e tem tendência a deixar a pele um bocadinho mais maturante, mais alta. E depois tenho o meu creme favorito de noite. Este ainda é o meu creme favorito de noite até hoje. Já tenho mais um na casa de banho. Este é o da Origins e é o Hypothese Night Amends. E este é o Oil Free. Portanto, esta Origins é uma marca que eu adoro e acho que já falei no meu canal. Já. Tenho a certeza que já falei, não sei em que vídeo. Minha memória não dá para tanto. Mas sei que já falei dos meus Origins. Adoro esta marca. É tudo produtos naturais e fabulosos, mas sei que dá as vitaminas que nós precisamos para repor a pele durante a noite. E tem a gama sem óleo e a gama com óleo. E portanto, esta é a gama sem óleo, obviamente. E é o meu creme favorito de noite de sempre. É uma textura quase em creme gel também, mas sinto-me mesmo confortável e hidratada durante a noite. Este é sem dúvida o meu favorito. E eu tenho a certeza que já falei deste creme antes. Parece que estou tendo a já vou. Eu sei que já falei dela. Continua a ser o meu favorito. Depois temos alguns produtos matilhagem. O primeiro é este HD Blush da Elf, que me custou muito pouco dinheiro. É um blush líquido, que tem um pumpzinho. E agora vocês dizem, o blush está cheio. Pois está. Este produto foi super barato, certo? Mas tem um pump, portanto está fechado para a atmosfera. Não há razão para ele secar. No entanto, se eu vos mostrar perto como ele está, ele está todo seco lá dentro. Está tipo em crosta quase. E se eu tentar tirar, ele sai também em crosta e está meio entupido. Eu sei que ele foi barato, mas eu gostava muito de como ele era. Era muito fácil de aplicar. Era a imitar uns blushes também assim, no mesmo formato da Make Up For Ever, que são super bons. Eu gostei realmente e é super barato, mas quer dizer, ele tem para aí um ano. Acho que não há razão para ele estar assim, muito menos estando fechado para a atmosfera. E só por isso eu gostei, enquanto ele durou eu gostei, mas só por isso eu não vou comprar mais uma vez. Porque apesar de ser barato, ele estraga-se facilmente, claramente. Depois tenho mais um Collection Concealer. Eu agora dou-me uma branca e não faço a mínima ideia como é que este corretor se chama. Mas eu já falei dele várias vezes. É um corretor da marca Collection que se compra no UK, portanto no Reino Unido. Este já é para aí uma segunda ou terceira. Adoro. É muito seco, no entanto. Isto só leva peles oleosas. Quem tem principalmente a zona dos olhos bastante seca, isto é péssimo. É muito espesso e parece que tem um acabamento quase em pó. Claro que se tem que fixar, não é mesmo? Mas eu sinto que ele tem um acabamento muito empoeirado e muito resistente e muito espesso. Portanto, eu não aconselho estes papéis secos, mas para as papéis oleosas é um corretor fabuloso. Porque isto não mexe, literalmente. É o dia todo com ele. Já tenho outro, evidentemente. Porque ainda por cima esta marca Collection é uma marca super barata. É uma porcaria só se poder comprar no Reino Unido. Mas, graças a Deus, a Boots já faz distribuição para Portugal. Yes, do that! Yes, do that! Por fim, em maquilhagem, temos uma máscara de pestanas da Catrice, que é a Glam & Doll. Estou sempre para usar estas máscaras de pestanas nos meus vídeos. Acho que, basicamente, há 40 mil tutoriais, estou a gozar. Há 40 mil tutoriais e eu não uso outra combinação a não ser a Catrice, Glam & Doll e a Kiko Extra Sculpt. Portanto, evidentemente que eu tinha que ter uma máscara acabada. Já tenho outra, evidentemente. E agora elas têm mais duas da mesma gama. Tem a Glam & Doll, uma que tem uma escova assim, parece a da Benefit, a Roller Lash, que é assim curva. Enrola as pestanas, que é uma coisa louca. Em termos de volume, não é a melhor. Esta é muito melhor em termos de volume, mas enrola as pestanas. Que eu fiquei tipo, oh meu Deus, Roller Lash, vai embora. Não preciso mais aqui. E tem outra, que é uma roxa escura, que é supostamente False Lashes e não sei o que, que supostamente dá um monte de volume. Também vou experimentar essa. Eles sabem o que é que andam a fazer em termos de máscaras, eles sabem. E pronto, é este o vídeo. Espero que tenham gostado. Se experimentaram algum destes produtos, digam-me nos comentários aí embaixo o que é que acham deles. Digam-me, por favor, nos comentários aí embaixo se gostam deste tipo de vídeos, que é para eu continuar a encher sacos da minha porcaria para falar sobre ela. Apesar de não ser porcaria. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo. Onde é que é eles? Pus da terceira, ele está a ser volume. Porquê? Agora está tomados. Já. Agora parece que apanhou um choque. Vou arrapar o cabelo. Não vou não. Vá, brincar. Jeannie, vou-te matar. Tchau. E onde é? E onde é?